No último dia 24, o blog de Fora da Área foi até o Espaço Furnas para cobrir o Footlink. O evento, em parceria com o IAJ, contou com as presenças ilustres de Jair Ventura, técnico do Botafogo, Zé Ricardo do Flamengo, Paulo César Guzmão, agora na Madureira, e o treinador, vencedor do Ouro Olímpico, Rogério Micali. A mesa redonda, mediada pela repórter do Esporte Interativo, Monique Danello, começou com cada participante apresentando um tema de forma dinâmica. Zé abriu a discussão abordando a importância da bola parada no futebol, mostrando estatísticas e jogadas produzidas pelo próprio Flamengo, além de lances que originaram gols dos adversários. PC entrou com a questão da formação e equivalência do treinador brasileiro no mundo, a partir de casos vividos pelo técnico, ele mostrou alguns problemas enfrentados por treinadores do país ao tentar investir em uma carreira europeia. Jair tomou a palavra para discutir a montagem do plano de jogo com informações dos adversários. O comandante do Botafogo ressaltou a importância de estudar os planos de cada rival para poder ter maiores chances durante as partidas. Para finalizar as apresentações, Rogério Micali abordou o case ouro-olímpico, contando como foi a trajetória da seleção brasileira até o título contra a Alemanha. Ah, e fiquem tranquilos que ele vai ganhar uma medalha. Assim começou o debate de verdade. A Monique levantava as questões e os integrantes da mesa dividiam a palavra, expressando suas opiniões para cada tema proposto. Ao final, todos se disponibilizaram para falar com a imprensa. E nós, é claro, não deixamos a oportunidade passar. Pegamos uma palavrinha de cada pessoa responsável pela disseminação do conhecimento. Então, deixo a palavra para quem entende. É, só houve um... Eu já fui efetivado direto, né? O presidente, como me anunciou, foi diferente do Zé, ele já anunciou... O Jair é o treinador do Botafogo. Dessa vez não foi de maneira interina, já fui efetivado. Sabia do grande desafio, sabia das dificuldades do time na zona de abaixamento, mas era a minha chance, né? Eu esperei 11 anos por esse momento e não podia deixar passar a sua oportunidade. Então, eu abracei com o exidente, o grupo me abraçou. E hoje estamos aí, caminhando pouco a pouco aí para tentar acabar o ano da melhor maneira possível, levando o Botafogo o mais alto possível na tabela. Zé, como é a transição do futebol de base para o futebol profissional em um clube como o Flamengo? Ah, no meu caso foi bastante tranquilo em relação a ter o conhecimento já de todos os setores do clube, né? Acho que cada clube vai ter a sua realidade, mas no meu caso, acredito que esse fato ajudou bastante para que a gente pudesse criar um ambiente inicial de trabalho e com isso desenvolver o trabalho que foi feito. E você, como parceiro do IAJ, o que você diria que o IAJ representou para você na sua carreira? Ah, eu acho que a questão de a gente poder estar sempre trocando informação com o público jovem, que é basicamente o público do IAJ e também com outros profissionais, acaba fazendo a gente sempre se desenvolver, né? PC, você falou da equivalência dos técnicos lá fora que a gente não consegue, que vocês não conseguem às vezes trabalhar lá fora e você contou que passou por dificuldades no marítimo. Você pode contar um pouquinho mais aqui para a gente do Bloco de Fora da Área e do IAJ aqui sobre esse evento? É, é uma forma de organização para eles qualificarem o futebol deles. Portugal se organizou de uma forma muito interessante, em que a gente cita até aqui para dentro do próprio Brasil, né? A gente vê alguns exemplos que dão certo e Portugal deu certo. Então, assim, eu não tenho nada a criticar, eu só tenho que elogiar e saber que eu tenho que me qualificar ainda mais para que eu possa retornar à Europa. Como é que foi vencer o Ouro Olímpico, conquistar o Ouro Olímpico, depois de toda a dificuldade que a seleção sofreu? Como foi isso sentindo para você mesmo? Não, o sentimento foi ótimo, foi de alívio, foi de alegria, não só por tudo que aconteceu, mas por ganhar um ouro que era inédito, né? Então, eu acho que as críticas aconteceram quando tinham que acontecer, a gente sabe do momento que o futebol vivia e depois que você conquista um título como esse, realmente é um sentimento muito bom de felicidade, de alegria, de se tornar leve. Primeira pergunta é qual a importância desse evento, né? Principalmente para quem está de fora, os jornalistas, o pessoal do meio lá que transmite o futebol, que usa o futebol para sobreviver e também de quem trabalha diretamente com o futebol, como os técnicos, diretores, etc. Como a gente viu aqui, que tinha muitos participantes que já tem essa experiência no mercado e vieram aqui e assistiram esse debate muito interessante. É, acho que é um evento que é uma troca de informações, né? Eu acho que é muito importante a gente debater o futebol, o futebol precisa evoluir, eu acho que os profissionais que atuam nessa área, independentemente de qual seja a profissão, seja jornalista, treinador, jogador, na área médica, esses profissionais são responsáveis por essa evolução, então é importante a gente trocar a informação. A gente ainda não tem, por exemplo, uma biografia muito grande sobre esporte para a gente pegar e estudar. Então vem muito da experiência das pessoas e o FuteLink faz justamente isso, escolher um tema, um norte para a gente debater, para a gente trocar experiência. Bom galera, esse foi o FuteLink e para vocês que querem outras informações, continuem acompanhando o blog de fora da área. E não se esqueçam que no IAJ, conhecimento gera oportunidade. E não se esqueçam que no IAJ, conhecimento gera oportunidade.